Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Tudo normal, segue normal, de frente pro mal, inclinado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou que é Mas faz e mais não faz em todo esse dinheiro Nós é a voz do baile e escove-mo Repara esse detalhe, eu não fui o primeiro E por onde nós passa, sempre chamando atenção, pia Sempre provando na raça, ninguém quer ser gestão, pia Volando o elenco lindo, levanta os que tão caído menor Nós tá aí pra isso, melhor que ninguém, que isso, yeah Nossa vida é louca com atitude consciente Os dois igual fumaça pra nós entrar na sua mente Ligando pra nada, sem contar bala no frente Vai ver na rajada e também no emergente No mirante, mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tenta subir os amiguel, menor a ser nem aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro eu vou te palmear Diz ela que vai engolir bala se atravessar Bloque, pente, robo, copia, ela não pode falhar E o destino é um sócio, os mandatos tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vem pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tá trabalhando essas patricinhas Mas é a mesma, não, não, não tem ilusão Lembro quem desmerecia, agora quer chamar de mão É que hoje várias quer fuder No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer índio com TZ Brota na base dos putos que vai se satisfazer Bebe o uísque e usa lança que nós garante o prazer Dormirante mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos é cruel Menor a cena é aquela Tentar subir os amigos é cruel Tentar subir os amigos é cruel Tentar subir os amigos é cruel